Fala rapaziada, olha aqui ó, o conteúdo hoje é sobre película de controle solar, galera. A gente tá aqui hoje com o Ford Maverick, esse aqui é o modelo novo, certo? Pera aí, Rafael. Pera aí, rapidão. Só um segundinho. Só um segundinho, por favor, velho. Bom rapaziada, vamos lá. Conteúdo novo aqui pra vocês. Hoje, película de controle solar, galera. A gente tá aqui com o Ford Maverick, esse aqui é o 2023, certo? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da aplicação, certo? Do processo de aplicação desse material. E nós vamos mostrar também pra vocês como o medidor de transmissão de calor, tudo a performance da película também. Então, antes de começar a aplicação, eu já vou fazer um teste pra vocês aqui no vidro sem a película. E quando finalizar, eu mostro pra vocês a performance com a película, fechou? Então, lembrando, lembrando que a película Comfort Plus será instalada aqui. Então, redução de calor, visibilidade interna bem mais clara, sem distorção. E por fora, aquele aspecto mais escuro, fechou? Então é isso. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que o conteúdo hoje vai ser top. Tamo junto, bora com o vídeo. Olha aqui, pessoal. A gente tá com o medidor de transmissão. Então, aqui, ó. Nós vamos fazer a aplicação lá no carro. Vai ser feito G5 lateral e traseiro e G20 no para-brisa. É isso, ó. G20 no para-brisa? Então, galera, olha aqui, ó. Aqui a película está pura ainda sem ser aplicada, né? No vidro. Tá batendo aqui, ó. 1 IR, que é a redução de calor, de 92%. Mais ou menos, 91, 92. O VLT aqui é a porcentagem, certo? E lá em cima, ó, o filtro UV da película, que é 100%. Vou mostrar pra vocês lá no carro agora, sem a película, pra vocês verem a diferença depois de aplicado. Bom, pessoal, olha só a diferença. Aqui o carro tá sem a película ainda, certo? Então, ó, a gente tá aqui com o medidor. Vê se consegue pegar isso aí. Ó, no vidro puro, tá dando um VLT aqui de 7.5. Isso aqui conta muito a luz ambiente, tá, galera? Ó, o filtro UV do vidro tá batendo 60 e o IR é 81. Tá? Então, a gente colocando a película, isso aqui provavelmente vai bater uma média de 95 pra cima, tá? Quase 98. E o VLT vai baixar um pouco, porque a gente vai pra película. E o UV vai bater 100. E aí, na finalização do vídeo, eu volto aqui, a gente faz o teste, certo? Com o medidor de novo pra vocês verem que toque é. E aí, na finalização do vídeo, eu volto aqui. E aí, na finalização do vídeo, eu volto aqui. E aí, na finalização do vídeo, eu volto aqui. vocês naquele aparelhinho aí que eu joguei no começo do vídeo pra vocês verem, agora nós vamos jogar o aparelhinho Bom pessoal, vamos lá, vou mostrar agora pra vocês a performance da película Poufort Plus finalizada, certo? Vocês já viram aí já todo o sistema de aplicação que foi feito e agora eu vou mostrar aqui a performance da película pra vocês terem noção do que eu tô falando, se liga só Bom, então vamos lá, o aparelhinho tá aqui novamente, tá? Então aqui é o medidor de transmissão, agora eu vou mostrar a performance do vidro, tá? Vocês viram no início aí do vídeo como que tava, a configuração e agora com a película Olha só, é aquilo lá que eu falei, bateu quase 100 aqui o IR, certo? Do 98.3 UV, controle UV, 100% E aqui o VLT, que é a transparência da película, nesse caso aqui é a G5 que foi aplicada a lateral e traseiro, tá galera? Então é isso que eu queria mostrar pra vocês, essa aqui é a película Poufort Plus Hoje é a carro-chefe aqui da Plus Art, tá? Visibilidade muito top Redução de calor, sem distorção e a privacidade máxima externa, certo? Então é isso, gostou? Comenta muito aqui Vou deixar o link aqui na descrição pra você que tiver interesse, é só chamar a Plus Art lá e fazer o seu orçamento, certo? Tamo junto, não esqueça de se inscrever no canal também, a meta é a gente bater 20k aqui rapidinho Tamo junto e bora pro próximo vídeo VATER 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri